A polícia prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, menorzinho de idade. Esse aí tava fazendo o que, Júlio? Eles estavam juntos. Invadiram a casa lá em Mangabeira. Ah, eles infeliz. É, levaram os pertences da casa. Tudo em era da casa era, Júlio, olha. E maconha. A polícia pegou com eles maconha. Vai, Flavinho. Os três, sendo dois maiores e um menor de idade, invadiram uma residência no bairro de Mangabeira entre duas e meia e três da tarde desta quinta-feira e fizeram um verdadeiro rapa. Eles ainda fugiram levando o caminhão da vítima, que foi abandonado pouco tempo depois em uma das ruas do bairro de Mangabeira. A polícia militar foi acionada, conseguiu recuperar o veículo e lá próximo encontrou os três escondidos em uma residência. Com os três, a polícia encontrou todo o material levado da vítima. Chama atenção a quantidade de perfumes, de cordões, relógios, celulares, até um notebook. Com eles, a polícia encontrou também um revólver. Eles tentaram se desfazer dos materiais e da arma, jogando em cima do telhado da residência onde estavam escondidos. Mas os policiais subiram no telhado e conseguiram recuperar tudo. Os três foram trazidos aqui para a central de polícia. Os dois maiores para a delegacia de flagrantes e o menor para a delegacia do menor, que fica também aqui na central de polícia. Um dos maiores, inclusive, já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. É, nosso senhor tem cada morador, né? 12h46, ó, vamos cuidar da vista.